É isso mesmo galera, no vídeo de hoje a gente vai aprender como tá fazendo a instalação completa dessa caixinha aqui de sub, tá galera? Aqui ó, chicotezinho dela, vamos aprender a ligar todos aqui de uma maneira bem correta, pra você não tá ligando errado, não tendo que gastar e é isso. Bora, bora pra esse vídeo e antes de você continuar aí assistindo, se inscreva no canal galera, rapidinho, deixa esse joinha, esse curtir aí e bora assistir esse vídeo. Então galerinha, no vídeo de hoje vamos aprender aí ó, como tá instalando uma caixinha de sub, muito bacana, caixinha acústica absolut, tá? Modelinho aí, Corsos CXS200, bora, bora aprender a instalar ela, que é bem fácil, não tem segredo, vem dois chicotes quando você compra ela, tá bom? E tem uma opção de ligar por RCA também, tá galera? Então, onde eu vou tá ligando esses fios? Vou tá explicando pra vocês aqui que é bem fácil, é mais fácil do que instalar um aparelho de rádio, beleza? Então galerinha, pra você aí que quer aprofundar mais, tem vídeo no canal, que já tá postado, de unbox, tá bom? Dessa caixinha, eu tiro nela novinha, mostrando como é que é, o que vem, manual, se vem adesivo, se não. Então, tá no canal aí, você pode tá clicando, eu vou tá passando provavelmente nos cards, beleza? Só pra dar uma passada rápida pra vocês aí ó, pra você que não sabe, eu não vi o vídeo lá ainda. Galera, vou mostrar aqui mais de perto porque essa caixinha é bem grandinha. Caixinha Absolute, caixas acústicas, isso é a marca que faz as caixas, beleza? Essa caixinha vem com sub, um autoflame de 8 polegadas, beleza? Ela vem com um módulo embutido, que é um módulo da Corsus CX-S200, beleza? Beleza? Muito bacana, hein? Aí vem com chicote, quando você compra nova de energia, chicote de áudio, bem fusível de 15 amperes, que é o original dela. Temos a opção de ligar pro RCA, que eu vou ensinar pra vocês, e temos o ganho aqui, que você não pode esquecer de mexer nele, senão, talvez nem funciona se tiver no mínimo, fechou? Então, bora, bora aprender como tá fazendo a instalação dos dois chicotes e de RCA também, pra você não gastar dinheiro aí, fechou? Galera, de início, vamos lá. Essa caixinha de sub, né? Normalmente você já tem os autoflame de porta aí, que dão voz, aquela coisa toda, médio. Você, falta um grave, uma batida no seu carro, e o pessoal opta muito por uma caixa dessa, por não ocupar espaço também, aquela coisa toda, beleza? Vamos lá. Galera, a gente vai começar por esse chicote aqui, ó, beleza? Se você não vem com esse chicote, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco aqui um esquema de ligação, pra você tá achando um outro que encaixa lá e não tá gastando grana, né? Fechou, vamos lá. Pessoal, de início, as cores que vêm nele de fábrica são padrões. Exemplo, vamos lá. Cor vermelha, é o positivo, mais 12 volts, beleza? Esse vermelho aqui, a gente vai tá ligando um fio aí, pode ser um fio de 2,5, tá ótimo. Não tem necessidade de ser um fio muito grosso, porque essa caixa toca bem, mas não é nada de outro mundo, tá bom? E sendo que o próprio fio que sai dela já não é tão grosso, então 2,5 tá ótimo pra uma caixa dessa. Você vai tá ligando aqui no vermelho e puxando direto da bateria do seu carro, tem que ser direto, tá? Se você tiver a opção, por quê? Lá é direto da fonte, aí você coloca um porta fusível lá, uma proteção. Se lá não puder, coloca aqui perto também, porque caso venha de algum curto ou na caixa ou algo do carro, não venha um danificar o outro. Fechou? Então, colocar um porta fusível no positivo, isso é muito importante, beleza, galerinha? É, fio preto. Galera, se você for ligar essa caixinha no seu carro, porta-mala, não tem necessidade de você ligar um fio aqui também da mesma grossura de 2,5 e puxar direto da bateria do carro pra tá chegando lá atrás, né? Você pode tá simplesmente ligando um fio aqui e ligando a carcaça do carro, que é negativa. É a mesma coisa se você puxar direto do negativo. Nesse caso, tanto faz, porque a lataria toda do seu carro é negativa. O único detalhe é que, vamos supor que você vai pegar um parafuso lá, você vai desparafusar ele, ela vai ficar com resíduo de tinta antes. Você dá uma pequena lixadinha em volta pro fio tá encostando antes de você colocar o parafuso. Isso vai dar uma pegada melhor ali e vai mandar uma energia mais bem feita, beleza? Então, negativo é isso. Azul. Azul, galera, é simplesmente um sinal pra você acionar essa caixa quando você for usar, né, e tudo mais. E quando você não quiser, você vai desligar, vai cortar. Exemplo. Você vai simplesmente pegar no seu rádio aí e, normalmente, no seu rádio vai ter um fio que chama remote. Remote é o quê, galera? É um fio que, quando você liga o rádio, ele manda 12 volts pra cá. Quando você desliga, ele corta. Espessura do fio. Pode ser um fio de um milímetro e um milímetro tá ótimo. Aqui não precisa ser fio grosso pra tá acionando o remote, tá, galera? Porque é simplesmente um sinal. Não vai passar energia bruta. Então, é o seguinte. Você pode estar ligando o remote e tudo. Se você tiver dúvida sobre o remote, se o remote estiver queimado, tem vídeo no canal. Você pode estar conferindo como fazer isso, fechou? Então, ligando o chicote de energia, que é o principal, galera, o principal, principal. que você fez certinho, você vai simplesmente já estar plugando ele ali, né? Não tem como você ligar ele errado. Vendo assim, ele encaixa. De cabeça pra baixo, ele não encaixa, tá bom? Então, é simplesmente assim, ó. Na caixa também vem as posições dos fios escrito. Mais 12V é o primeiro. Segundo, RMT, que é o remote. Terceiro, menos, que é o negativo. Pra você que perdeu o chicote, confere aí. Então, você ligou a energia, agora a gente vai ligar o quê? Áudio. Galera, é o seguinte. A gente entra com energia pra estar funcionando. Agora, a gente entra com o áudio, com a informação da música. Pra quê? Pra gente estar reproduzindo essa caixa, pra estar tocando o mesmo som que estiver passando no carro. Vem com esse chicote aqui. Se você observar, galera, esse chicote são quatro fios, porém, duas cores, né? Um par de cada cor. Exemplo, ele tem um verde e um verde com lista preta. Um cinza e um cinza com lista preta. Galera, aqui a gente tem que entrar com dois fios de áudio. Pra você que não sabe o que é fio de áudio, galera, atrás do seu rádio, ele tem quatro saídas de som. Beleza? Nessas quatro saídas de som, são quatro pares de fios que vai um pra cada outro lado de porta. Isso são saídas de áudio. O som sai pelos aqueles fios. A gente vai precisar de usar dois daqueles fios. Se você vai escolher dois ali, tá? O que você achar melhor. Ou se o seu chicote já tiver essas cores iguais, usa a mesma. O que você vai fazer? Vai estar puxando uma saída, puxando outra e chegando até aqui. O positivo da saída você liga no cinza e o negativo você liga no cinza com o preto. O positivo você liga no verde e o negativo verde com o preto. Então você entrou com dois áudios aqui. Pronto. Seu áudio tá completo. Se seu carro já tiver alto-falantes no porta-mala, naquelas olheirinhas traseiras, você pode puxar um áudio de cada, tá? Não tem necessidade de você puxar lá direto do rádio. Mas hoje em dia a maioria dos carros já estão vindo com áudio, alto-falantes de porta, só nas portas, né galera? Esses carros mais novos. Mas isso vai depender de cada projeto. Beleza? Então você ligou a energia, ligou o áudio, o áudio você vai plugar aqui, ó. Nesse chicote aqui não tem como você plugar errado. A gente pode ver se pra baixo ele não vai travar nem nada. Então é só pra cima mesmo. Plugou o áudio, plugou a energia, você pode tá ligando aí seu som, colocar uma música pra tocar, aumentar o ganho de acordo com o que você acha melhor. E seu som já vai tá tocando, seu sub já vai tá tocando aqui. Beleza? Se você quiser, você pode deixar o sub no máximo, talvez você curte um grave. E com pouco volume ele já vai tá tocando muito. Então você vai curtir mais grave. Se você gosta mais de voz, o que você faz? Conselho, aumenta seu som na altura que você acha agradável. Aí você vai aumentando o sub até ficar bom. Beleza? Isso é bem importante você tá conferindo também. Agora pra você que quer ligar no RCA aqui e não quer usar o áudio, pra você que é mais avançado na instalação, eu vou te explicar agora como que vai tá fazendo isso aqui. Quer aprender um pouco mais sobre som, acessórios e muito mais e ganhar uma grana bacana? Abrir seu próprio negócio e tudo mais? Vou tá deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Confere lá. Galera, se você não usar esse áudio aqui, você pode usar o RCA, né? O que você vai tá fazendo? Lá no seu rádio, provavelmente vai ter atrás dele uma saída de RCA igualzinha dessa. Você vai tá comprando um cabo RCA, plugando dois lá e chegando até na sua caixinha com dois aqui. Simples assim. Não vai ter que ficar desemendando fio nem nada e seu áudio vai entrar por RCA, tá bom galera? Sendo assim, seu som vai ser ligado à energia e RCA. A maioria das pessoas preferem RCA pela qualidade ser melhor, aquela coisa toda. Mas, nesse estilo dessa caixa aqui, eu preferiria só o plug mesmo, que é RCA, quebra-toa, aquela coisa toda. Mas é gosto de cada um e isso não vou nem me discutir não. Beleza, galerinha? Então é isso, é bem fácil de fazer a instalação, confere o ganho, confere o fusível dela e pronto. Encaixa ela num lugarzinho do seu carro, se puder prender com um velcro, alguma coisa assim, uma fita, uma cordinha. Só pra ela não ficar sambando aí no seu carro e não tá estragando, né galera? Então é isso, tá aí pra vocês o videozinho de como tá instalando essa caixinha aqui de sub, corzos, absolut. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa aí pra mim nos comentários aí que eu vou ajudar vocês. E vou tá postando vídeo aí, talvez eu vou postar um Rios ou alguma coisa no meu Instagram. Confere ali, que é bem bacana. Já me segue lá também pra gente virar amigo. E é isso, beleza? Tá aí pra vocês o video usado de como tá instalando. Fechou? Então, meus amigos, chegamos ao final, né? Vocês viram como é que é bem fácil a instalação dessa caixinha aí, as ligações e tudo mais. Já deixa nos comentários pra mim se você tem uma dessa, já teve, quer ter, conseguiu instalar, que eu quero saber. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.